Bom pessoal, eu voltei aqui agora com Janjaques Produções e Eventos e Gambiarras. Como eu havia dito, o Sambatuque é como se praticamente fosse uma gambiarra, ninguém dá nada para a gente. Mas é tipo assim, emendando um fio ao outro, vocês podem chegar ao núcleo da conexão. Então vamos lá, vamos fazer uma pequena demonstração da minha capacidade de inteligência. Ser humano, eu vou chegar a um resultado final, uma execução de algo que eu vou fazer aqui que vai beneficiar a gente lá em Realma. Ninguém pode ficar sabendo disso porque é um material que vai ser usado lá e se tiver gambiarra pode dar problema, pode dar cadeia malandragem. Então aqui eu vou começar a executar a manobra na máquina do Chimbal. Pra quem você... é que essa peça ela está quebrada, vocês podem observar aqui ó, essa peça ela está quebrada. Então, o que que acontece? Nós vamos colocá-la aqui, vamos usar o ingrediente básico, cola Super Bond pra colar. Aqui a peça da bateria e vamos usar também a inteligência. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai fazer uma gambiarra pra poder fazer um fio. Aqui nós temos a cola Super Bond, vamos arrancar aqui. E vamos fazer... Oi? Acho que tá. Opa lá. E aí? Parar? Voltamos aí, tivemos uma interrupção lá no vídeo. Mas faz parte. A gente vai... E aí? E aí? Tchau. E aí? Obrigado.